É, liga nóis pra qualquer loucura, aventura na bebeia Sempre foi tão bom, passando pela vizinha de repente Na praça de estudante você me entende Eu não sou vidente, vou fumar mais um do quente Olha só, nóis tem parente crente Nessa vida não, vou pra caminho errado segurar Mais um hitzão do diamante pesadão Tô chegando, fumando um balão, nada bom Quando era tudo ruim, na conta é só zerinho Olha só pra mim, tá querendo o din-din Olha só o menor, você sabe bem Cheguei contando as de cem Pepe, minha ilha, eu vou seguindo na fé Deus tá pra ajudar, vacilão vai sair aqui, não vai criar Ah, Deus tá pra abençoar aquele zica que é guerreiro Corre mesmo atrás, ô pobre, louco de lá Vim pra ganhar primeiro do pódio Olha só, nóis passando, desacode, desacode Eu queria poder lirar a máquina